Ai, ai, ai. É a caixa agora, Nini? Ih, já pode abrir, gente? Gente, não acredito. Já pode? Meu Deus. E aí? Será que pode? Eu quero abrir essa caixa e ver que presente foi esse que mandaram pra gente. Vai que, na verdade, é um presente só pra mim. Não, mas não é só pra você. Não, acho que não. Tá escrito eu, você e o Loares. E eu tô muito curiosíssima pra saber o que tem dentro dessa caixa. Vamos abrir de vez, Loares? Vamos abrir? Pode abrir? Pode, gente. Então vocês querem ver comigo? Atenção, vamos fazer o seguinte. Nini, Débora, você de casa. Sim, eu tô nervosa. O que será que tem aqui, né? Segura na minha mão, Débora. Eu também tô curioso. O que é isso? A tampa. Vai, gente. Não aperta não, Débora. Vai, gente. Um cartão de Natal. Um cartão? Será que quer um cheque aí dentro? Será que é o 13º, Loares? Será que é o 13º? Será que é o 13º? Pode abrir? Aquela mensagem que a vovó Betinha mandou pra todo mundo. Ah, pode... Não aperta meu rabo, não. Eu tô segurando na mão, Débora. Não aperta meu rabo, não. Tô segurando na mão, Débora. Nossa! O que que é isso? O Loares vai pagar a festa de final de ano, será, gente? Mostra aqui, ó. Vale presente pra cada uma. Aumento. Gente, olha que chique. Acabei de começar. Vamos ler, vamos ler. Ixi, joga no telão aqui pra ver se eu consigo ler, Dudu. Então vamos ler. Pode ler? Posso ler? Pode. Então vamos. Olha que legal, ó. Pode ler, gente? Pode. Pode. Definitivamente estamos próximos da data mais mágica do ano. O Natal que chega pra suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. E nesse clima de união, de celebração e de gratidão que pelo oitavo ano consecutivo queremos te convidar para tornar-se nosso grande e importante parceiro no Projeto Natal para Todos e mais uma vez alegrar tantas vidas levando alimentos pra quem tanto precisa. A campanha que se inicia hoje prossegue até o dia 15 de dezembro, período em que as doações poderão ser feitas na sede da Record TV Goiás e nos postos de coleta dos parceiros apoiadores do projeto. Entre eles, o parceiro que vocês irão apadrinhar durante toda a campanha, que é a Faculdade Sul-Americana Fasã. Contamos com vocês neste Natal, onde o melhor presente é a solidariedade. Uhul! Obrigado! Ah, então quer dizer que, ó, gente, é o seguinte, é o seguinte, você que nos acompanha há tanto tempo sabe quanto a Record TV Goiás é engajada nas causas sociais e neste período do ano não vai ser diferente, viu? Há oito anos realizamos aqui o Natal para Todos, uma iniciativa que foi sucesso em 2012 e se repetiu consecutivamente aí durante todos os últimos anos, visando arrecadar alimentos, visando contribuir para a melhoria de vida de adultos, jovens e crianças que vivem em locais sem ajuda de órgãos governamentais e também a famílias carentes, né? E um detalhe, nossos telespectadores sempre estão atentos, colaboram como podem. E aí, prontos para, mais uma vez, se juntarem a gente no Natal para Todos? Uhul! Agora tem um detalhe. Qual? O nosso ponto, viu, Nini e Débora? Vocês terão que ajudar a gente. Vocês terão que ajudar a gente trazendo alimentos aqui na sede da Record TV. Vamos fazer o seguinte, eu vou pensar numa forma, mesmo em pandemia, a gente, você trazer a doação e tirar uma foto com a gente aqui, mesmo mantendo distanciamento, alguma coisa aqui, mas você pode levar na Fasan também, ali na Avenida BR-153, vamos pensar numa forma. Podemos contar com vocês? Que legal! Posso contar com vocês? Com certeza, pode contar com a gente. Juntos, nós vamos matar a fome de muita gente nesse Natal. Mais um ano, essa campanha é linda da Record, gente. Claro que eu aceito o desafio, né? E juntos somos ainda mais fortes, né, gente? É muito legal a gente poder contar também com a presença de vocês nesse projeto incrível, tá? E contem com a gente, a gente conta com vocês e juntos a gente vai transformar. Família Record TV Goiás. Eu vou conversar com os médicos aí, ver de que forma que a gente poderia organizar um dia de vocês, tirar foto com a gente e trazer alimento. Você vai trazer o alimento em troca de uma foto com a Débora. Com certeza, que legal. Comigo você vai querer também? Com certeza, vamos combinar isso depois.